Fala pessoal, eu sou Spencer, Biotecnologia News está no ar com a produção do canal Innova Plus. Hoje é 27 de fevereiro de 2023 com notícias sobre biotecnologia e postagens disponibilizadas na internet no período de 20 a 26 de fevereiro deste ano. Antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, é rápido e é grátis. Se está inscrito, então massa. Muito obrigado pela força. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos e não se esqueça, compartilhe e curta-os em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho e o maior engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. Em 20 de fevereiro, a Clion ganhará até um bilhão de euros com o acordo do Merck KGAA. Disponibilizada no portal Fusões e Aquisições. 23 de fevereiro, a startup que criou o GEN para produzir um açúcar de baixa caloria. Disponibilizada no portal do Nelfeed. Hoje nós teremos nove postagens. Vamos a elas. Primeiro destaque do portal Fusões e Aquisições. Publicou em 20 de fevereiro. A Clion ganhará até um bilhão de euros com o acordo Merck KGAA. A biotecnologia sueca Clion anunciou um acordo com a alemã Merck KGAA. A licença exclusiva e a colaboração de pesquisa estratégica com a Merck são para a descoberta, desenvolvimento e comercialização de inibidores de pequenas moléculas da proteína quinase-1. Ativada pelo fator de crescimento transformador, a Merck fará um pagamento antecipado em dinheiro de 10 milhões de euros, equivalente a 10,7 milhões de dólares para a Clion, que também é elegível para receber potenciais marcas de desenvolvimento e comercialização de até mais de 950 milhões de euros e royalties em camadas em vendas líquidas em todo o mundo. O portal Marcos Santos, em 21 de fevereiro, disponibilizou Expedição Faz Imersão na Realidade Amazônica e na Biotecnologia Desenvolvida no CBA. Expedição Faz Imersão na Realidade Amazônica e na Biotecnologia Desenvolvida no CBA. Para demonstrar a sociedade e relevância da Amazônia e como a região tem muito a oferecer em diversas frentes, preciso espraiar conhecimento acerca desta área, que detém características que estão exclusivas. Para tanto, vivenciar a realidade local colabora para atingir esses objetivos. Por este motivo, a Academia Amazônica Ensina, Instituição de Educação, Aprendizado e Pesquisa para o Ensino da Sustentabilidade Econômica e Ecológica promoveu, neste mês de fevereiro, a Expedição Amazônia 21, uma agenda de imersão que visa disseminar outras informações qualificadas sobre a região. E é claro que o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, pelo seu perfil de atividade, foi um dos destaques da iniciativa. O jornal Dia a Dia, em 21 de fevereiro, divulgou. Saiba mais sobre o manejo de resistência de insetos e proteja a cultura do algodão contra o ataque de pragas. O manejo de resistência de insetos, da sigla MRI, é fundamental para manter a longevidade das biotecnologias que ajudam o agricultor no campo. O uso excessivo de inseticidas não seletivos e a ampla adoção de culturas geneticamente modificadas aumenta o desenvolvimento de insetos resistentes, resultando na perda de capacidade de proteção das biotecnologias contra ataques de pragas. O desenvolvimento de resistência de insetos, se moléculas ou proteínas, é uma ocorrência natural, mas pode ser retardado através do manejo de resistência de insetos, da sigla MRI, um conjunto de medidas que visam preservar a eficácia das biotecnologias, incluindo proteínas inseridas em plantas geneticamente modificadas e que protegem a cultura contra o ataque de pragas. O portal Compre Rural, 22 de fevereiro, divulgou que os agricultores trocam experiências sobre o plantio de soja. Durante o show rural Colpavel, em Cascavel, Paraná, a Bayer recebeu a visita de seis agricultores da África do Sul, em uma iniciativa da GDM, empresa parceira da companhia com expertise em melhoramento genético vegetal. O objetivo da visita foi apresentar aos produtores da plataforma Intacta 2 Extent, biotecnologia, que já rendeu mais de 100 sacas de soja por hectare em dezenas de propriedades brasileiras na última safra, como destaca o Fernando Gaspar, gerente de operações comerciais de licenciamento de soja da Bayer no Brasil. A Universidade Federal de Minas Gerais, em 22 de fevereiro, divulgou que o FMG terá o único laboratório no Brasil para terapias de doenças raras. A plataforma de biotecnologia poderá ser parceira do SUS na oferta de tratamentos mais eficazes para síndrome de Dravet, um tipo de epilepsia ainda sem cura. Está sendo estruturado no Instituto de Ciências Biológicas ECB da UFMG, um laboratório para a produção de medicamentos feitos por terapia genética destinados ao tratamento de doenças raras, como a síndrome de Dravet. A síndrome é uma doença progressiva e incapacitante, caracterizada por uma epilepsia grave, resistente a tratamento. Ainda sem cura, a enfermidade gera, entre outras consequências, déficits cognitivos, problemas motores e características do autismo. O portal Agricultura e Marley, em 22 de 2023, publicou que o CIB e a Antama realizam um webinar sobre 25 anos do milho BT na Europa. O CIB, Centro de Informação de Biotecnologia e a Fundaciona Antama, realizam no dia 1º de março, das 16h às 18h, um webinar para celebrar os 25 anos do milho geneticamente modificado em Portugal e Espanha. As inscrições são gratuitas e estão abertas, intitulados Semeando Inovação, Colhendo Sustentabilidade. Este webinar pretende analisar a contribuição das culturas geneticamente modificadas a nível internacional e da União Europeia. Para isso, conta com a participação de dois especialistas, o economista britânico Graham Brooks e o investigador espanhol Francisco Areal, que irão partilhar as conclusões de seus últimos relatórios, os quais analisam a sustentabilidade de cultivo de sementes geneticamente modificadas, do ponto de vista ambiental, econômico e social. Brasil Beauty News, em 23 de 2, divulgou. Givaldan apresenta RetLife, alternativa biotecnológica ao retinol sintético. O fabricante de ingredientes cosméticos apresentará, em primeira mão, no salão InCosmetics Global, um retinol de origem 100% natural, produzido por biotecnologia. Vem aí o RetLife, novo princípio ativo do Givaldan Active Beauty. O RetLife é uma molécula desenvolvida com o objetivo de combater o envelhecimento cutâneo. Segundo a empresa, trata-se do primeiro retinol, que contém exclusivamente ingredientes de origem natural. O portal Valor agregado, em 23 de 12 de 2023, divulgou. Einstein, Grupo Boticário, fazem parceria de inovação com pesquisa na área de bem-estar da mulher. Einstein e o Grupo Boticário lançam, neste mês, o edital Grupo Boticário, Estudo da Relação do Olfato Feminino e Contraceptivos, projeto que vai selecionar um aluno de PHD para realizar estudo que mapeie se o uso de anticoncepcionais hormonais e outros diferentes métodos podem impactar o olfato da mulher. A parceria se dá por meio do programa Einstein de Inovação e Biotecnologia, lançado em junho do ano passado pela organização, com o objetivo de fomentar pesquisas translacionais em biotecnologias e desenvolver novos produtos em parceria com o Centro de Pesquisa do Olfato, CPO, do Grupo Boticário, inaugurado em dezembro de 2021. Nelfeed, segundo destaque, 23 de fevereiro, divulgou. A startup que criou o Genie para produzir um açúcar de baixa caloria. A Yellow Life Systems, empresa de biotecnologia, que usa edição gênica para produzir adoçante natural a partir da fruta dos monges, levantou recentemente 24,5 milhões de dólares em rodada série A. Batizada de fruta dos monges, a Luo Hanguo é uma das promessas da ciência na busca por adoçantes naturais. Até 250 vezes mais doce do que o açúcar de mesa é zero calórica e não deixa aquele retrogosto amargo na boca, como acontece com a maioria dos edulcorantes disponíveis no mercado hoje em dia. Essas foram as postagens de hoje do informativo Biotecnologia Deus. Não deixe de se inscrever em nosso canal, é rápido e grátis, aperte o sininho de notificações para ficar à par das novidades, curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Por fim, quer acessar o conteúdo integral das notícias? Na descrição do vídeo o link para cada uma delas está disponibilizada. Muito obrigado, paz e saúde a todos.